Espera receber o novo elenco do Galo ou boa parte desse elenco na próxima segunda-feira no Presidente Vargas. Experiente e equilibrado em suas palavras, Fito até respondeu quando perguntado sobre o rival, Freitas Nascimento. E falou também sobre o clássico dos maiorais. Freitas é um atleta que inclusive jogou comigo, ele jogou pouco tempo comigo. Mas é um profissional que tem buscado seu espaço dentro da sua atividade profissional. Parece que ele disputou também o campeonato pernambucano, na qual eu trabalhava na época em Santa Cruz. Ele tem tido realmente boas performances. É um rapaz que a gente tem todo o respeito, mas nós estamos aqui para cuidar mais da vida do 13. Procurar fazer o que o 13 pode fazer de melhor, respeitando todas as adversidades, mas vai buscar os objetivos nas competições que for disputar. E eu já estou acostumado com alguns clássicos. Porque, como eu falei para vocês, eu vim nessa condição para poder realmente enfrentar essas adversidades que são normais para a gente buscar e galgar condições melhores. Já tive experiência. Trabalhando no Guarani duas vezes contra o Acre Rival, a Ponte Preta, depois indo para a Ponte Preta. Tinha trabalhado muito tempo no Vitória, depois indo para o Bahia. Trabalhando no Santa Cruz, ser campeão no Santa Cruz. Depois tem que provar no esporte que eu não era tricolor, que ali era vermelho e preto, que eu tinha ganhado em Santa Cruz. Em Belém também em relação ao Pai Sandu e o Reino, só não fui para o Reino, só foi de um lado. Então, mas esses clubes que eu trabalhei, que tem realmente essa briga muito, essa luta, a gente já tem uma experiência boa. Então, aqui vai ser mais uma na carreira da gente. E nós vamos procurar fazer tudo o possível. E nós vamos procurar fazer tudo o possível.